Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E idou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como o seu antepassado Davi. Seguiu todas as pesadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram. E o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado. O rei, seu pai, mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os endomitas no vale de Sal, matando-lhe 10 mil homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Gisetel, nome que conservava até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Gil, rei de Israel, para dizer-lhe, Vem e nós veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano, Dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho, porque batestes os endomitas. O teu coração encheu-se de orgulho. Contenta-te com esta glória e fica em tua casa, porque queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te, tu e Judá contigo. Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho e encontraram-se. Ele, Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, cidade de Judá. Judá foi derrotada por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que encontrava no templo do Senhor e nas reservas do Palácio Real e voltou para Samaria, levando reféns. O restante da história de Joás, seus fatos e grandes feitos, a guerra que fez Amazias, rei de Judá. Tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laques, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou as arias, que tinha a idade de 16 anos, e proclamou o rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, todo noci, rei de Israel e Samaria. Seu reino durou 41 anos, fez mal os olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, Filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Estabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Imate até o mar da Pranice, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gatiofer. O Senhor vira com efeito e amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sobre o céu, e por isso libertou-o pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como conquistou Damasco e Mate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos seis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os seis de Israel, seu filho Zacarias, Jesus, sucedeu-lhe no trono. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sela foi uma antiga fortaleza de Petra, uma cidade edificada nas rochas em um panhasco. Não foi apenas uma fortificação paredom, mas também um rico posto fronteiriço para o comércio com a Índia. Nesta parábola, Judá é comparada a um pequeno carro, cardo, após ter derrotado as endomitas das duas tribos do sul. Amazias tornou-se soberbo. Aqui ele tentava provocar uma guerra com Israel, porque tinha certeza que seu exército era mais forte. Joás tentou adverti-lo que não atacasse e o comparou, seu exército, a um cardo e o exército de Israel a uma árvore de cedro. Amazias superestimara sua força, sua ambição era maior que sua habilidade. Ele não ouviu o Geoás e foi completamente derrotado. Os muros da cidade derrubados traziam desgraças aos cidadãos e deixavam-nos indefesos contra futuras invasões. Durante este período da história, muitos profetas, tais como Osías, Oséias, Amoz, Jonas, Miquéias e Isaías, começaram a reunir suas mensagens e a escrevê-las sobre a direção de Deus. Eles continuaram a pregar sobre a importância mundial da obra do Senhor, enquanto olhavam para o futuro reino espiritual. Deus usaria o declínio moral e espiritual de Israel a fim de preparar o caminho para a vinda do Messias. Pelo fato de que o reino e o poder militar de Israel estarem anulados, muitas pessoas encontravam-se prontas para se voltarem às boas novas que Jesus traria. Para maiores informações sobre o profeta Jonas, veja o livro que leva o mesmo nome. Jeroboão II não apresenta qualquer devoção a Deus, porém, sobre suas hostis, orientação militares e sua hábil administração, Israel desfrutou do poder nacional e prosperidade material mais do que em qualquer tempo desde os dias de Salomão. Os profetas Amós, Oséias, no entanto, nos diz que realmente acontecia no reino. Oséias 13, de 4 a 8. Amós 6, de 11 a 14. A administração de Jeroboão ignorou o procedimento justo e íntegro. Como resultado, o rico tornou-se um poderoso e o pobre mais necessitado. As pessoas ficaram egoístas, confiaram mais e mais em seu poder, seguranças e posses do que em Deus. Os pobres eram tão oprimidos que foi difícil crer em que o Senhor conhecia as condições que o enfrentavam. A prosperidade material nem sempre é uma indicação de bênção de Deus. Pode ser também um resultado do egocentrismo se experimentarmos a prosperidade. Devemos nos lembrar de que o Senhor nos considera responsáveis pela maneira como alcançamos o sucesso e como usamos nossas riquezas. Todas as coisas que temos realmente pertencem a Ele. devemos usar os dons de Deus, ciente dos seus interesses. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.